Dois grandes nomes do futsal brasileiro se enfrentam por um título em Venâncio Aires. Não estamos falando apenas das finais entre Joinville e a Soeva, mas sim dos técnicos destas duas equipes, que também disputam como os melhores técnicos da temporada de 2017. São eles, Wanderia Covino e Fernando Malafaia. Os dois fizeram um trabalho significativo nessa temporada e justamente por isso estão entre os favoritos. Fiquei a equipe mais encorpada, já vinha com uma base do ano passado, a equipe se fortaleceu e já logo no início do ano a gente foi campeão da Taça Brasil. Fizemos uma ótima campanha na Liga Nacional, somos entre os quatro do Catarinense. No A Soeva, o ano também foi de bons resultados. O ano é muito bacana, tanto que por merecimento nós chegamos à final, assim como Joinville. Quem chega tem merecimento. A busca é por multiplicação. Wander foi tricampeão do mundo, foi atleta por vários anos e às vésperas de disputar o primeiro jogo das finais relembra um pouco da trajetória, que teve direito a tênis e tudo. Este é o tênis da Pênalti que leva o meu nome, Wander. Durante 12 anos, atleta garoto propaganda da Pênalti, né? Era Pênalti Wander, Pênalti Wander 2 também. Lógico que a publicidade fica muito maior, fica mais reconhecido, mas é do que você fez dentro da quadra, né? Porque para você perpetuar durante muito tempo, você tem que conquistar e batalhar muito lá e estar sempre no topo. Os dois técnicos, em suas longas trajetórias, valorizaram muito o estudo e, sobretudo, a responsabilidade de comandar os times. Eu estou nessa batalha há muito tempo, né? Eu tenho formação acadêmica em matemática e educação física. Comecei a brincar com essa parte lá atrás, em 1994, 1995. E meus objetivos eram caminhar na trilha de um bom treinador. Sobre a indicação para o melhor técnico da temporada, os dois reconhecem que não é fácil. O que eu falo? Nada cai do céu. Fizemos muito trabalho, muito estudo também. Quando a gente parou, já quatro anos antes de parar, já vinha me programando para ser treinador. Olha, eu fico lisonjeado, porque, na realidade, eu pauto a minha vida, não só a minha carreira, com a disciplina de nunca desmerecer ninguém. Através do meu trabalho e através da forma como eu conduzo as minhas relações, com muita transparência. Pois é, pela dedicação, os dois já são campeões da Liga. Então, se dali ela? A Bethesda. Inscreva-se aí. Legenda Adriana Zanotto